Oh, naná, oh, naná, e-oh, naná, e-oh, e-oh Sai de baixo, que eu sou pura adrenalina Oh, naná, oh, naná, e-oh, naná, e-oh, e-oh Sou o sol, sou a luz que alucina O furacão passou, passou a mais mil O cheiro de amor vem balançando esse Brasil O furacão passou, passou a mais mil O cheiro de amor vem balançando esse Brasil Noite faz e eu vim E eu aqui esperando você Nem pensar te perder Pois tu és a razão meu viver Noite vai, dia vem E eu aqui esperando você Nem pensar te perder Pois tu és a razão meu viver Quando eu passar vai ter zoeira lá na praça Vai subir fumaça, vai subir fumaça Quando aqui pega fogo quem está dentro não sai Sempre pede mais Sempre pede mais Deixe que fale, que pense o que quiser Daqui eu não saio, eu não arredo o pé Deixe que fale, que pense o que quiser Daqui eu não saio, eu não arredo o pé Oh, naná, oh, naná, e-oh, naná, e-oh, e-oh Sai de baixo, que eu sou pura adrenalina Oh, naná, oh, naná, e-oh, e-oh, e-oh Sou, sou, sou a luz que alucina O furacão passou, passou a mais de mil O cheiro de amor vem balançando esse Brasil Noite vai, dia vem E eu aqui esperando você Nem pensar te perder Pois tu és a razão meu viver Quando eu passar vai ter zoeira lá na praça Vai subir fumaça, vai subir fumaça Quando aqui pega fogo, quem está dentro não sai Sempre pede mais Sempre pede mais Oh, naná, oh, naná, e-oh, naná, e-oh, e-oh Sai de baixo, que eu sou pura adrenalina Oh, naná, oh, naná, e-oh, naná, e-oh, e-oh Sou, sou, sou a luz que alucina Oh, naná, oh, naná, e-oh, naná, e-oh, e-oh Sai de baixo, que eu sou pura adrenalina Oh, naná, oh, naná, e-oh, 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 e-oh Sou, sou, sou a luz que alucina Quando eu passar vai ter zoeira lá na praça Vai subir fumaça, vai subir fumaça Quando aqui pega fogo, quem está dentro não sai Sempre pede mais, sempre pede mais Quando eu passar vai ter zoeira lá na praça Vai subir fumaça, vai subir fumaça Quando aqui pega fogo, quem está dentro não sai Sempre pede mais, sempre pede mais Quando eu passar vai ter zoeira lá na praça Vai subir fumaça, vai subir fumaça Quando aqui pega fogo, quem está dentro não sai Sempre pede mais Vai subir fumaça, vai subir fumaça